Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal Drone League Soccer, galera, na série de recomeçando no Drone League E vamos aqui para o jogo, décima terceira partida aí da divisão de academia Tamo quase, quase aí passando para a próxima divisão, né? Já tamo chegando no final dessa temporada, vamos aí para o jogo Lembrando que o Gabriel Jesus se machucou no último jogo, galera, e não joga nesse Acho que esse número vermelho atrás ficou zoado, hein? Eu vou trocar depois, quando acabar esse jogo Ó, bola 1 no Pedro, vamos lá, é só acelerar, Pedro, é só acelerar Ih, deixou 1 no chão, o que é isso? Olha o Pedro A bola bateu ali na zaga Lá vai o Pedro de novo, lá vai o Pedro de novo, lá vai o Pedro de novo a batida Tá lá, na rede É, o Pedro Tá cheio da habilidade aí para mostrar Será que eu consigo contratar algum jogador novo hoje, galera? Tô com 500 moedas, provavelmente eu termino esse episódio com 700 500, não sei, vamos ver, né? Olha o Pedro, lá vai o Pedro Acaba perdendo ali a bola Pedro roubou a bola, lá vai Pedro para fazer capricha E o garoto bateu para o gol Tá lá, 2x02, gol de Pedro Mostrando que o time não precisa só do Gabriel Jesus, né? Olha o Pedro de novo Quem vocês acham que vai ser o artilheiro dessa temporada, galera? Gabriel Jesus ou Pedro? Comentem aí Vamos ver no que que dá Olha o Pedro, olha o Pedro Perdeu a bola Gasal Pedro Guerreiro Gasal Pedro Eita Olha o Pedro cheio da habilidade para mostrar Que isso? Olha o Pedro Tchau Nossa O jogador A zaga A zaga do time adversário ficou tontinha com o Pedro ali Ih, falta ali no Gasal Vamos aqui cobrar a falta aqui, curtinha Gasal Já vimos a outra passagem ali do Roy, no outro lado O goleiro se adiantou Chutão para frente Ih, falta ali no Pedro Cobrar aqui curtinho Devolver ali para o outro lado Devolver aqui para o Roy Bolão para ele Cruzamento Matou no peito, tá lá Defendeu o goleiro Jogada foi muito Muito bem trabalhada Fazer aqui Jogada ensaiada Ah, trolou o juiz, mano Encerrou a partida aí Coel no campo do adversário Vamos fechar aqui o anúncio O juiz estrolou legal agora Vamos aí Para o segundo tempo Olha o Roy Bolão na frente Perdeu a bola Roy Bolão para o Pedro Pedro Capricha, garoto Bateu no meio do gol Escanteio Ah, agora ficaram atentos, né Para a jogada ensaiada A gente ajeita a bola para cá Devolve ali Devolve para cá Devolve ali Devolve para cá Ah, estava impedido Estava tentando achar um espaço Para bater para o gol Opa Opa Olha o goleiro fora Tá lá O golaço do meio do campo Chute perfeito Magnífico Literalmente do meio campo Já visitamos aqui o Pedro Lá vai a fera Bateu para o gol E está lá É caixa Tá jogando demais Vamos substituir ele aqui Para não ficar cansado Para o próximo jogo, né Temos ali o Roy Também para substituir Mas eu não vou substituir o Roy Eu vou tirar o Gasal E eu vou tirar Quem, quem, quem É, o Roy está É, eu vou ter que tirar o Roy, cara Eu não ia substituir ele Mas eu vou ter que tirar Porque é o jogador Que está mais cansado Bolão na frente Capricha Bateu mal Bateu mal Olha o cruzamento Dominou E na trave Nossa, isolou Isolou a bola o Robert Era só empurrar Para o fundo da rede Bolão na frente Nas mãos do goleiro Guerreiro Roubada de bola Lançou na frente Tocou mal Vamos lá Puxar o contra-ataque aqui Bolão na frente Toma ali Bola ali avançada É para fazer É para fazer Cara a cara com o goleiro Capricha, garoto Bateu E está lá 6x0 Um passeio aí No meio do campo Eita o carrinho do cara Vamos lançar essa bola lá para o ataque Terminou o juiz 6x0 Está bom demais Esse placar aí Vamos continuar aqui Olha galera Um atacante De over 71 Se fosse um meio campo Cara Eu contratava Se fosse um meio campista Eu contratava Mas como eu já estou com Dois atacantes Eu não vou contratar Esse aqui Cara E também nem tem dinheiro Para contratar Estou com 545 moedas Apenas Então nem adianta Bom Vamos para o próximo jogo Copa Bronze Semifinal Contra o Cardiff City Vamos para o jogo Gabriel Jesus está de volta Autoriza o afro Bola rolando Está valendo Olha o Gabriel Jesus Opa Rolou a bola ali Curtinha Roubada de bola Toca direito Gasal Que isso Vamos lá Versão de bola Arremessa o lateral Para a gente Curtinha A gente volta Para o nosso zagueiro Volta ali Para o lateral Arremessa ali Na frente Para o Pedro Bolão para ele O goleiro Toca para o Gabriel Jesus Só que a zaga Estava ali na frente Mas vamos voltar Para o ataque De novo Porque o nosso time É imparável Bolão de novo Aqui para o Gabriel Jesus Dominou Cortou Girou Cruzou Olha o voleio Está lá Numa jogada Muito bem Trabalhada Do Gabriel Jesus Gasal Pobada de bola Tocou no Pedro Pedro Tapinha na frente Para o Gabriel Jesus Que bolão para ele Lá vai Gabriel Jesus Está aí o goleiro Bateu para o gol Está lá 2 a 0 Uma bela dupla Essa de Pedro E Gabriel Jesus Pedro é um excelente Jogador Cara O Gabriel Jesus De novo Lá vai o Gabriel Jesus De novo Perdeu a bola Tocou ali no Pedro Pedro De fora da área Que golaço Que isso Vamos ver ali Que o chute do Pedro Foi meio que estranho Cara Quero conferir Como é que foi Esse chute aí Vamos ver Foi um chute De três dedos É isso mesmo Eu não entendi Como é que foi O chute Ó Isso mesmo Cara Um chute De três dedos Ali num ângulo Nenhum goleiro esperava Golaço aí Do Pedro Uma roubada De bola A gente arremessa Aqui pro Gabriel Jesus Dá um tapinha Na frente pro Pedro Olha o Pedro Teve que inverter a bola Voltou pro Gabriel Jesus Só que o goleiro já tinha se adiantado O jogo Vamos ver se o goleirão bobeia Agora hein Vamos ver se o goleirão bobeia Ih rapaz Agora é a zaga Que deu ruim aqui Conseguimos pegar a bola Intervalo de jogo Vamos aí Para o segundo tempo Olha o Pedro Roubada de bola Tocou ali no Gabriel Jesus A bola não chegou nele Olha o Gasal Roubada de bola Agora é um bolão pro Gabriel Jesus Agora é um bolão pro Gabriel Jesus Lá vai Gabriel Jesus Lá vai Gabriel Jesus Lá vai Gabriel Jesus Tocou no Pedro Tá lá 4 a 0 Pedro Pedro roubada de bola Lançamento na frente Pro Gabriel Jesus Que bola Lá vem Gabriel Jesus Lá vem Gabriel Jesus Lá vem Gabriel Jesus Passou por um Passou por dois Passou por três Foi Foi derrubado ali Olha a batida E dá pra fora E dá pra fora Gasal Tenta roubada de bola E bolão na frente E bolão na frente pro Pedro Lá vai o Pedro Lá vai o Pedro Lá vai o Pedro Acelerou Pedro Roubada de bola Pedro tocou pro Gabriel Jesus É agora Capricha Garoto Bateu pro gol Que bala no ângulo Que bala no ângulo De primeira um belo chute aí No ângulo do goleirão Vamos substituir aqui os jogadores Ó o Robert Tá morto Tá até machucado Eu acho Tá sem energia ali O Robert Vamos tirar ele aqui Vamos colocar a lenda Bissoumar E colocar mais quem Improvisar aqui o Devlin Na volância ali Olha o Pedro Olha o Pedro de novo Roubada de bola Tá imparável Tocou no Gabriel Jesus Gabriel Jesus Dominou Devolveu no Pedro Pedro Devolveu no Devlin Tocou pro Gabriel Jesus Capricha Garota Batida Tá que tá esse time Não erra Um chute no gol Bissoumar Devlin Guerreiro E o time do Cardiff Vai tocando passe Vai tocando passe Pra tentar passar o tempo Viu que não Não dá pra fazer mais nada Olha o passe ali Pro Gabriel Jesus Devlin Devlin Roubada de bola Tocou no Pedro Tocou no Pedro A bola foi forte demais Ali Olha tem tempo Tem tempo Bolão pro Gabriel Jesus Bolão pro Gabriel Jesus O goleiro tá adiantado O goleiro Ah já voltou pro gol Voltou muito rápido Voltou desesperado O goleiro pro gol Tá aí Termina o jogo 6 a 0 O homem da partida Foi Gabriel Jesus Bom vamos lá É agora não teve Nenhum jogador decente Para eu contratar né Bom então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau